Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área novamente, dando continuidade aí nesse game. E vamos continuar exatamente de onde paramos, beleza? Só dê uma pausa aí, pro capítulo não ficar muito longe. Eu acho que é isso. No capítulo anterior a gente vencemos um polvo gigante, né? E no finalzinho a gente se transformou em um porco. Ele só dá solto e pula. Ah, ele só dá magia também. Eu uso o faro dele, tá aqui. Sei lá, por que ele usa o faro, mas vamos lá. Save point, legal. Eu acho que essa... Tem uma fumaça aqui, né? Pra que ter isso? Ah, tá. Ah, tá. O fússil dele encontra a saída. É, agora eu não entendi. Ah, não. Não move, não. Ah, mas tem um barrozinho aqui que a gente pode pegar, ó, beleza. Angota irredescente. Feita de uma substância mágica especial. Tem um estranho aluno irresistível e é a essência para os mestres de Deus tesouros. Não sei o que isso quer dizer, mas... Ah, tá. Tem aqui. Ah, o porco ele afunda. Não precisa da bota. Ah, entendi. A fumacinha. Tem fumacinha e tem alguma coisa útil. Ah, tem tempo. O porco ele. Fumacinha. Ah, ok. Também tem tempo, olha. Vai. Vai ser fácil jogar por ele. Sem fumacinha aqui, então acho que... É, vambora. Ah, ali não precisa nem medir, tá. Pegar essas gomadinhas que é sempre útil, né? Eita, o Rato é nervoso, hein? Ah, tem que virar a baixa Ah, ok E ali, eu não preciso subir Não É? Ah, uma chave verde A porta verde ali em cima, não é? Essa chave abre alguma Porta trancada em algum lugar Vai em cima Ok, a fumacinha aqui Ah, beleza Ah, que legal Vamos entrar então Achei na sorte Oxi, peidou Agora você pode carregar mais bolas de fogo Mais poder de fogo significa que tá ok Entendi Beleza, vamos então Não sei que era A chave era pra passar de fato em mais Não sei nem matar isso Não, o segredo é bater na chave Olha o filho da mãe E aí, será que abre outra coisa aqui? Não, não importa também Tem dois lados pra seguir Ok Save point Ok Ah, que já tá cheio Entendi Vamos lá Ah, que já tive que ser bíblico Que fiz a roda de mais caro Ok, é isso aí Vou pegar um pau lá direto Um pau Vai ter uma fumacinha ali Ah, ok Puxa, fantasma Vamos lá, atrás do fantasma Será que ele está indo no caminho? Vamos lá Ah, agora ele tem que ter conseguido passar aquela parte lá em cima Tem água Ok Será que eu consegui? Ah, vilareja de delúpia Ela está ok Aqui para trás temos Esse negócio vermelho na terra Eu não sei o que é Eu vou usar mais para frente Queria ter um ataque rolando Queria ter um ataque rolando Aquele é um pouco Um pouquinho gordinho Vamos lá Vamos lá Ah, legal Consegue destruir Com licença Com licença senhor porco Você viu um garoto de cabelo azul por aqui? Zec Zec, sou eu e o Jin Jin, você reparou que você é um porco? É claro Olha o tamanho da minha pança Então eu sou um dragão Então eu sou um dragão maneiro e você é um leitão fingido Que maneiro Vamos logo sair daqui e encontrar o Jinabu para resolver isso tudo Boa ideia É fácil de se perder por aqui mas eu sei o caminho Vamos lá Ué Ué, não entendi Ah tá Pfff Que bicho chato né mano Se você fizer por debaixo Ah tá Beleza Por cima mesmo Se eu cair Oh, filha da mãe Ixi, eu botei tudo, cara Ah Ah, ele já acumulou, olha que legal Eita Deixa eu ver que tá bem, ele siga Eita, virou um rei É, não é um batalhoso, não Ah, que barato Eita Vamos lá Opa Ah tá, isso tira sangue Ah tá, isso tira Ah Ah Ahhhh Eu devia ter espalhado tanto tiro pra esse cara Ahhhh Beleza Ahhhh Legal Valeu a pena a gente ter perrado o caminho A gente tem que conseguir uma chave A chave abre alguma porta Tancada em algum lugar Tá ligado Muito repetitiva a fase Olha quantas minhas Olha a gente até saindo No lugar certo Legal Opa Bacana hein Puxa vida Estamos fazendo a... Acho que a game foi certinho né Porque foi do jeito A gente já veio aqui Vou voltar não E aqui E aqui Aqui também já passamos Também já passamos Também já passamos Eu acho que é lá mesmo Ok Eu acho que é lá mesmo Save point Save point Save point Oh porquinho Seu safado Opa Não sei se eu estou fazendo certo Mas... Opa Opa Tem que pegar É Opa A gente voou longe Vai dar falta de novo Caramba, vamos morrer esses dois A gente não acertou Ah Por que você demorou tanto mano Achei que já estava atrás de mim Esqueceu que você Que eu to carregando peso extra Claro, desculpe, a vila lúpia É bem aqui Assim mano Aliás, todo mundo do vilarejo tá ansioso pra ver sua nova forma Tive que contar Nossa, x9 O que que é isso? Tá fechado Ah, proibido porco É, eu acho que é isso, vamos lá Opa, chegando ao vilarejo Ah, chegamos em lúpia Olá, olha Olha Jim, eu sempre quis ver um pinguim Isto é a guarda real Parece que até ela foi transformada Eita Como conselheiro real Estou dando voz de prisão Estou dando voz de prisão a vocês Por ajudar esse tio a acabar com o nosso rei Porque a gente não ajudou ele Aliás, ele transformou a gente em criaturas também Então por que estão aqui Vocês dois me parecem muito suspeitos Nós viemos ver Nós viemos ver se alguém sabe como nos transformar de volta ao normal Incluindo o nosso tio O tio Namu Pode ser um pouco burrinho Mas ele nunca machucaria uma mosca Isso mesmo Ele deve estar sob algum encanto maléfico Ou algo assim Hum, se vocês querem rejeitar a bagunça do seu tio Eu não vou prendê-los Aliás, talvez eu até possa ajudar De acordo com os registros reais Essa não é a primeira maldição a fingir nosso amado reino As lendas contam de um conjunto de orbes sagrados Que foi usado no passado para repelir o mal E garantir a segurança dos cidadãos Hum, se ao menos tivesse todos eles Mas infelizmente Apenas uma alma corajosa poderia aceitar a missão dessas Eu posso encontrar os orbes Só me digam onde estão Hum, que nobre rapaz Nesse caso vou estudar os registros novamente Para descobrir o local de cada orbe Enquanto isso procure na floresta enevoada Que fica a oeste daqui Acho que um dos orbes está lá Hum, devido que tenha chances na forma que se encontra Mas boa sorte Você vai ver Encontraria os orbes Mesmo que isso signifique explorar os locais mais perigosos do reino Hum, isso Vamos descobrir tudo sobre essa maldição E vamos consertar as coisas Eu realmente espero que esses orbes existam Então sugiro que vocês façam isso antes que a gente captura o Nabuc O rei já marcou um encontro para ele com o carrasco do castelo É melhor ser apressário Caramba Ah, essa é com vocês Vou sobre lá por ai buscar pistas e coisas Nos vemos depois Ah, beleza Mato atualizado Hum, legal Pessoal, vou ficar com esse capítulo por aqui No próximo capítulo a gente dá continuidade Continua... Continualidade A gente continua, beleza? Até mais Fique com Deus Fui! Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus